Música Bem-vindo, hoje o Live Frontier Escape está em Torres Vedras, um conselho de contrastes e contente por descobrir. O nosso destino é a Praia Azul e focamos-nos na luta entre o chorão e as plantas autóctones que protegem as dunas. Relativamente próxima à Lisboa, a cidade de Torres Vedras fica num val, rodeada por fortes, ruínas e outros monumentos. Não falta património, história, gastronomia e até animação no Carnaval Mais Português de Portugal. A presença humana levou a vida selvagem a adaptar-se e muitas espécies vivem em muros, hortas e jardins. Além do verde na paisagem, Torres Vedras é também pintada azul. No oeste, ao longo dos 20 quilómetros de costa, encontramos dezenas de praias. Hoje ficamos no areal, entre as falésias e o rio Cisandro. A ruína que vemos ao longe era a porta de entrada para os camiões que vinham buscar areia a esta praia. Imaginem que o zoo era tão alto até chegarmos quase ao rio. Este caos foi man-made, com o risco do nível do mar. Isso ajudou a destruir o zoo. E é por isso que estamos cá hoje. Estas dunas vão ganhar hoje quase 2 mil plantas. O estorno, a morganheira das praias e a erva divina vão ser as novas habitantes da Praia Azul. A vegetação é muito importante para ajudar a fixar a areia e prevenir a erosão provocada, por exemplo, pelo vento e pela chuva. Nem de propósito, o tempo esta manhã também não é convidativo. Mas esta turma do ensino básico aceitou o desafio. O que é que esta planta parece? Parece uma erva? Parece um junho, certo? Tem um nome comum, estorno. E é uma das plantas principais na formação da duna. Quando as marés são excepcionalmente altas, esta área é invadida pela água. Por isso, o estorno está a ser aqui plantado por formar uma barreira natural contra o avanço do mar. Esta planta é utilizada aqui neste local porque tem muita facilidade de enraizamento em profundidade e vai ser a primeira barreira quanto à progressão do mar e à destruição da duna. Vamos ter que as plantar todas muito próximas umas das outras. Sensivelmente um palmeu, ou seja, vocês palme e meio, estão a perceber? Mais ou menos esta distância. Esta linha vai ser toda plantada com estas plantas. Depois desta linha estar mais ou menos preenchida, começa uma linha logo a seguir, à mesma distância mais ou menos, certo? E podem as descruzar, ou seja, não plantá-las em linha assim. Eu vou com as minhas mãos fazer um buraco relativamente fundo, de modo que ela fique enterrada, certo? Certo? Foi rápido, não foi? Agora vou colocá-la no fundo do buraco. Nunca vou colocá-la de modo a que fique o terra na amostra, porque entretanto nos próximos dias pode acontecer o mar ficar acima, fica um bocadinho de vento e ela fica exposta. Portanto vou a colocar assim, funda. E depois vou usar esta areia que eu escavei para a cobrir. Como podem ver, às vezes com as mãos é bastante prático. E se tiverem luvas, isto também é areia, não é terra, não fica sujo. Todos gostam de brincar na praia, não gostam? Sim! Então pronto! É a brincar que se previne um problema que pode agravar a situação nas dunas da Praia Azul, o aumento do nível da água do mar. A lição está bem aprendida, mas a preocupação não é novidade. As dunas são muito importantes para a vida ambiente, para proteger. Então nós estamos a fazer hoje aqui um projeto sobre as plantas para proteger as dunas. as plantas, acho que é um trabalho muito fixe, a gente ajudar o meio ambiente. Eu estou num grupo e mais três colegas, nós estamos num grupo de projeto de reciclagem na nossa escola e gostávamos também de incentivar as pessoas que nos vão ver lá em casa, que também ajudassem muito o meio ambiente. Estávamos na escola por acaso, estávamos a almoçar todos juntos e começámos a ver muito lixo e começámos a apanhar lixo, então começámos a criar o grupo de reciclagem, porque se assim não vai lá, o nosso mundo está com muitos ferimentos e a gente precisa de ajudá-lo. Foi o nosso professor João Paulo que comunicou-nos e nós achámos interesse e quisemos vir ajudar. Temos que elas têm basicamente é que ficar mais raseiras ao chão, quando se o mar vier para aqui pode levá-las e fazer mais ou menos o círculo à volta, onde ela tenha espaço para desenvolver ou seja assim. E é fácil. É. Temos aquele sentimento de nos ajudar o mundo. Ajudar o mundo, um passo de cada vez, o que nos leva ao próximo desafio de hoje. Esta parte da duna não é afetada pelo mar e por isso a estratégia não passa por plantar, mas sim proteger de uma espécie invasora bem conhecida das praias portuguesas. O churão. O nosso objetivo hoje é arrancar o máximo churão possível. Sabe o que é o churão? O churão. O churão. A gente não conhece, não. E ela começa a ocupar o espaço, começa a subir e a sobrecorte às restantes plantas e acaba por as matar e ocupar aquele espaço. E não tem interesse nenhum em termos de biodiversidade e de conservação. As dunas são sistemas frágeis e qualquer intervenção deve ser mais benéfica do que prejudicial. Todas as restantes espécies que vocês vejam aqui são todas espécies autóctones e que fazem parte do seu ecossistema e são muito importantes. Por isso, além dos voluntários do Life Volunteer Excapes, contamos com a ajuda de alunos um pouco mais velhos e em menor número. Esta é a turma de jardinagem da Escola Agrícola de Torres Bedras. Eu vou distribuir umas luvas, que não é uma luva, é o lugar que vai ser necessário. Nós estamos para a turma. É um ecossistema muito sensível e eu chamo a atenção para terem cuidado com os vossos pés, ou seja, não desviçarem quantas têm-se na luta. Tentem procurar-se uma areia para andarem, para se movimentarem. O que nós vamos fazer é, sempre com atenção, a não pisar as plantas e andar pela areia. Para arrancar o churão é super fácil. Vocês têm que procurar segurar a ponta do churão e puxar e tentar que venha à raiz. Isto é o suficiente. Certo? Arrancamos o churão, tentar fazer uma força consistente e contínua, não puxar de repente, senão partirmos e fica lá à raiz. Depois o que vamos fazer é, vamos colocar o churão com a raiz virada ao contrário, para cima. Desde que ela não fique enterrada, ela vai acabar por secar nos próximos dias. E vão arrancar todos os churõezinhos que encontrarem, por muito pequenos que sejam. para lá. Vai, puxa! É preciso um bocadinho de força de braços para arrancar. Estar aqui, estar na ginásia, se calhar, vai dar um bocadinho ao mesmo. Envolve muito esforço. Temos de fazer, às vezes, muita força para arrancar mesmo churão, porque há uns que têm raiz de metros e metros e metros e é complicado. Sinceramente arranquei poucos. Porquê? Bordei-me aqui as costas e não me obrigava muito. Não, mas estou pouco e pouco bem. Está a ser fixe, porque é fixe arrancar as infestantes. É a primeira vez que fazes este trabalho? É. É a primeira vez. E estás a gostar? Estou. É diferente do trabalho que nós fazemos lá na escola. Temos as aulas práticas e, do resto, é as aulas e os intervalos. É engraçado virem aqui até à praia. É. E estar a trabalhar aqui, ao pé do mar, também é fixe. Primeiro estamos na praia, se apanhou bem o solinho e depois também é fácil de fazer. Todos em equipa também ainda mais rápido. A principal espécie que encontra-se aqui a invadir é o chorão e é relativamente fácil de combater. Precisamos é de muita mão de obra, como foi o dia de hoje. Eu já conhecia, não sabia o que era, mas já tinha visto sim e achava que as pessoas plantavam, porque ele estava uma flor bonita no verão. Eu achava que isto era uma coisa que se plantava. porque eu vi até em jardins isto plantado em todo o lado e eu pensava, ok, isto não deve ser assim tão mau. Quando o Renato me começou a dizer mesmo que isto era uma praga, fiquei, uou. Eu acho que é uma questão de consciencialização ambiental. Embora eles estenham, eu acho que cada vez vão tendo mais essa preocupação, mas em termos de ação, nem sempre têm essa oportunidade. Vêm para aqui, obviamente no verão, e se calhar vêm esta planta. Se calhar, tipo, nem sequer sabiam que era uma planta invasora. Acho que é ótimo este tipo de iniciativa, sim. Cada vez mais temos que apostar nessa vertente, porque os miúdos numa sala de aula, tendo em conta as várias tecnologias que existem, têm que se sentir na pele, por assim dizer, o que é o trabalho de campo, o que é a preservação em loco. Caso contrário, é tudo muito teórico. No projeto onde estivemos a arrancar Chorão, nós tínhamos, era só Chorão e Acácias, e agora nós temos notado realmente uma grande diferença, porque tirando estas, ficamos com as plantas auto-convenças realmente são as mais importantes. Acha que saem daqui alunos mais informados? Ah, acho que sim, espero que sim, acredito que sim. E mais feliz? Sim. Estas aulas e estes ambientes eu acho que são ótimos, são ótimos, são muito positivos. É diferente, saem do contexto escolar, saem da sala de aula, eu acho que é muito bom para eles. E para nós também. Faz parte. Todos nós, como professor, temos que contribuir com algo. E a maneira mais fácil dos alunos poderem também fazerem algo significativo, é dar-los a conhecer. Se eles não conhecerem, não conseguem preservar. Se eles não trabalharem no campo, não têm a mesma sensibilidade. Eu sempre gostei de ajudar no meio ambiente e achei muito engraçado o voluntariado, porque nós íamos fazer várias coisas diferentes, porque já tinha sido voluntária noutros ámbitos, mas nunca relacionado com o meio ambiente. a conheci através do Facebook, conheci o projeto primeiro a nível geral e depois, quando percebi que havia na minha zona, achei que devia aproveitar. A minha área é até a biologia e é realmente importante preservarmos. se a Universidade de Almar e toda a gente gosta de praia, é importante conservar e poder utilizar para o futuro. A função dos voluntários nestas atividades é essencial, porque eles coordenam as equipas de campo também, não somos só nós, porque temos escolas, temos associações, temos empresas. muitas vezes que trazem alunos a pessoas que não têm conhecimentos de como atuar e os voluntários, como já têm essa formação, eles dão um grande contributo. Passámos por recolher lixo na praia, plantação de árvores e nós temos aprendido imensas coisas porque havia muitas plantas e árvores que nós estamos a plantar que eu não fazia ideia que isso tinham. Então, tem sido muito enriquecedora a experiência. Eu estou convicto que o Conselho de Torres Vedras vai dar um contributo francamente positivo, vai haver um antes e o depois deste projeto LIFE para os voluntários jovens e estou convicto também para cada um deles, é uma experiência única. Por hoje é tudo. Obrigada por nos ter acompanhado em Torres Vedras. Até ao próximo episódio. Siga-nos através do nosso site, livefondexcapes.org e nas redes sociais. Este filme teve a contribuição financeira do programa LIFE de do União Europeia.